Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta para mais um vídeo gameplay comentado para vocês E dessa vez galera eu trago aqui, isso mesmo, The Evil Within Cara, dessa vez o jogo promete voltar ao estilo do Survivor Horror Um jogo dos mesmos criadores de Resident Evil e o gênero do jogo é terror, drama, suspense Essas porra toda aí como se diz E dessa vez vamos lá, que eu quero jogar esse jogo Que eu peguei aí dois dias depois do lançamento, não teve no dia do lançamento aqui na minha cidade Então eu tive que aguardar para chegar para mim poder pegar, beleza? Mas enfim, vamos lá, é importante que eu peguei o jogo Vamos ajustar aqui o brilho Eu vou colocar o brilho aqui no 75, vai, tá bom Tem o casual, né, que eu acho que eu faço e o Survivor Vou jogar no Survivor mesmo Que é a opção atual já do jogo Caramba velho, vamos lá não se cagar todo nesse jogo Eu acho que eu vou me cagar todo jogando isso aqui Puta que pariu, eu sou fraco para jogos de terror, filmes de terror, isso estranho Até deu conta, mas eu sou muito fraco E eu peguei esse jogo, mas por quê? Porque eu curti pra caramba, eu vi algumas reviews dele antes de pegar e claro Acho um jogo bem da hora Não é aquele jogo focado só no terror Que você tem que ficar ali tenso para jogar o jogo Sem nenhuma arma, sem nada, só corpo a corpo Esse aqui é diferente, você tem como interagir com mais coisas no game Que nem vocês veem, infelizmente o jogo também não está em português Está totalmente em inglês, vocês não colocaram o jogo em português Isso foi uma mancada, né, mas fazer o quê? Tem um milagre de unidades já está na escena 131, por favor, adivinem Ele põe o ghost do médico que foi schizo e cortou todos esses pacientes Isso não é o que aconteceu Algumas pacientes desapareceram Algumas tipo de escandal? Mas ainda, isso te dá as creeps, não é? 127, 124, por favor, responde Joseph, você acha que há uma conexão? É uma possibilidade Eu acredito que os registros foram fechados Quem está na escena, responde Dispatch, esse é o detetive Castellanos, 184 Qual é a situação? Pronto 184, seja advogado Algum problema, se você for atingir o ato da escena, se você for atingir o ato da memória Não há algum... Ah, ah Meu Deus Jesus Mas sim a movimentação O que vai acontecer e etc Algumas pensões? Nada ainda Estou certeza que vai ser Eles receberam um sinal de rádio ali Parecendo aqueles zunidos de monstro De alguma coisa do... Capiroto mesmo Ace Caracas Uma mancada, viu? Não tá em português Devia estar pelo menos legendado, né? Joseph, Kidman, você está comigo? Vamos ter uma olhada por aí Certo Bora lá Agora já vou começar a jogar aqui, ó É... O ruim desse jogo também Que eu vi nas reviews antes de pegar Que ele tem essas bordas pretas em cima e embaixo Isso eu acho que não dá pra tirar, cara Com certeza que não dá Então vai ter que ser assim mesmo, beleza? É... Esse vídeo aqui vai ser minhas primeiras impressões Acabei de... De entrar no jogo aí Teve uma instalação de... 8GB, se eu não me engano Bem grande Não é obrigatório ter um HD, parece Eu acho que um pendrive já resolve Um pendrive de 16GB Se for o caso de você instalar em Xbox 360 Beleza? Que nem é no meu caso Acho que é pra cá, hein, velho Caramba, isso aqui é um castelo, velho Eita Os gráficos estão até... Mais ou menos, né? Pra sétima geração Porque agora tudo que vem pra essa... O que lançar agora pra sétima geração Não pode esperar muito, não, né? Porque... Os gráficos de quais são os jogos Vão vir meio zoado Estão ligados Como é que tá sendo os últimos jogos Que estão lançando Esse aqui tá até daorinha, velho As texturas e tal Tá meio cheio de... Serrilhado Mas tirando o serrilhado Eu acho que o jogo já ficaria muito bem feito Na questão dos gráficos e tal Meu Deus Caracas Eu vou me cagar todo Jogando essa praga desse jogo, velho Eu me insisti em pegar esse jogo Nos lançamentos de jogos Que eu mostrei Do mês de outubro Eu falei que ia pegar esse game Então eu peguei Né? Ele não tava entre um dos talvez Eu ia pegar mesmo E eu depois de ver umas reviews Vi que o jogo tá até daorinha e tal E eu acabei pegando Mas uma coisa que eu sou fraco Nesse tipo de jogo É na questão do terror e tudo mais Mas eu vou dar conta, cara Vou ter que dar conta Eu peguei o jogo E eu vou querer zerar Caramba, isso aqui é um castelo Ou um castelo tipo Um castelo em hospital A gente entra aqui E vê esse cara baleado no chão Parece que ele Foi infectado com alguma coisa Ou levou um tiro E tá aí sentado De jeito mongoló No chão Vamos dar uma olhada aqui Caramba Eita Tá ao vivo nas câmeras lá Caracas O que vai the hell Oh my god Putz Porra velho Caramba Ele tá vendo na câmara ao vivo ali A reação do Do capiroto Os policiais sendo Abduzido por eles Digamos assim E depois ele olha pra trás E já é nele Incrível As mãos de sangue aí Eita, um rato ali É galera, esse jogo aqui Vai ser tenso jogar ele, hein Nossa E se é zumbi aqui, desgrama é essa? RS pra mexer a câmera Rotagem de câmera Dá pra pegar aquela faca ali? Não, não dá Putz, velho Tô pendurado de cabeça pra baixo aqui, agora que eu fui reparar Como se fosse esses monstros aí Mas eu não cheguei a virar essa coisa crota aí Parecendo zumbi, ou sei lá o que eu achei Acho que tá mais pra zumbi, né Esse cara não tá de bom humor não, hein Nossa, olha lá Ele tá carregando o corpo pela metade Pedurado pela... pelo pescoço Agora é LS pra gente balançar aqui, ó Nossa Tem que pegar essa faca aqui, hein Tá quase, hein Vamos lá, vamos lá Peguei Tem que dar balangada da hora ali, hein Ai, minhas costas Foda Eita Caramba, o cara tá bem ali Tá, deixa eu ver como é que joga isso aqui primeiramente Como é que abaixa Tô apertando os botões tudo aqui pra gente ver Ó No RB aqui a gente anda agachado No RT nada No LT nada RB também nada Só dá pra agachar aqui até agora Por enquanto, né Tem um maluco ali Aí, ó Snack Andar abaixado Agora Ordinário case Peguei uma chave aí Vamos, 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 vamos Qual a filha da puta? Caracas, velho Como é que corre? Meu Deus Que susto, velho Que barulho foi esse? Caramba, velho Não vou dar conta de jogar o jogo, não Puta que pariu Eu tô com um headset aqui ainda Pra variar Terem que ficar lá no meu Lá na Nossa, velho Não tem nem como dizer Tendo ouvido, assim O estéreo do Do volume assustando a gente Não dá pra fechar essa porta aí, não Volta, vai, vai, vai Caracas, velho Eu já saquei que tinha uma chave ali Na verdade O cara tava lá, né Aí, no caso Quando ele saiu Eu fui lá e tinha uma chave Eu peguei, né Enfim, como é que corre Nessa merda aqui O maluco não corre, velho Vai ficar andando aí Parado desse jeito Eita, que isso Esparou o alarme Porra O cara da motosserra Puta que pariu Corre, mano Só corre aí Só corre aí, velho Agora tá correndo, né Pra correr Eu não tô apertando Botão nenhum Só tô colocando O analógico pra frente Ele já tá correndo Puts, velho Cortou minha perna Cerrou minha perna Caramba Como é que eu vou andar agora Caralho Isso aqui é jogos mortais? É, porra Corre, corre Então a gente vai ser Ainda vai virar um bagaço De cana aqui, velho Corre, corre Usar a chave aí, ó Eita, pega Que nojo Isso aqui é um esgoto de sangue Que merda Caracas Que nojo, hein Que delícia Até chegou a comer um pouco aí Experimentou um pouco É, o suquinho de sangue Caracas Esse jogo é tenso, hein, galera É, jogando ele Eu me lembrei de um jogo Antigo Do Play 2 Aquele Manhunt Eu não sei se vocês conhecem Ou chegou a conhecer Na época Um jogo chamado Manhunt Ele foi até proibido No Brasil, acho Ou no estado Não sei lá Ele foi proibido no país O jogo Porque ele era violento Pra caralho Do Play 2 Um jogo ficou até Meio famoso Eu cheguei a jogar ele e tal O jogo, o cara Ele era todo Cheio de sangue Machucado E você ficava com duas armas Na mão E ficava matando os monstros Parecendo capeta lá Tinha zumbi E o jogo era muito violento, cara Tinha sangue pra todo lado Vocês tinham que ver Será que é essa porta aqui, mano? É, isso mesmo É essa porta aqui mesmo Enfim É, eu vou ficar por aqui, galera No mais era isso Que eu ia mostrar pra vocês Nesse vídeo O vídeo chegou a ser o fim Não quero gravar Não quero ficar mais tempo aqui Pra não tomar muito tempo de vocês Eu vou estar trazendo Mais gameplay desse jogo Pra vocês Dependendo do feedback desse vídeo E a de vocês Então não esquecem De comentar aqui O que vocês acham E avaliar esse vídeo Clicando no joinha Porque aí eu vou saber Que vocês gostaram E para que eu traga mais Beleza? Então não esquece De clicar no joinha Que é aquela mãozinha aí Pra cima Que fica do lado direito É só clicar aí Que isso já vai ajudar E eu vou saber Que vocês gostaram E que eu traga mais Beleza? E me seguir no Facebook E no Twitter Para ficar por dentro do canal Os links vão estar aqui Na descrição do vídeo Me sigam lá Se quiser apoiar mais No canal também Compartilhe o post no Facebook Mande para os seus amigos Porque isso ajuda ainda mais No apoio do canal E fortalece também No feedback Beleza? Muito obrigado A participação de todos Que assistiram até aqui O vídeo igual a seu fim E lembrando Tem vídeo todos os dias Galera Fui Falou E até mais Fui Tchau 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 Tchau, tchau.